Sousa News, Only Trinque Vamos lá, 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 vamos em porto mas, todos me deixei tupi trot, gas, meu pere, não sei, meu compas quando eu te coi bailei esta liuang, a se aue, tu e o sosa de manhã me te compara pra sominta mané nang, non, me dim vixão mané, man vou pique aia aqui, não stay back, não rabesse aia aqui, não tá gangatinho não stay back, mané juni de, mané juni de, ay, ay daqui a cona que tá cana fijo, vou pilar o fãs amapito não tem problema, não vai ser dez mês, até aqui mané, dez mês Aue 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 E que viene pa me so, safe, despe pa me siga trap kunis nego nostre ra, ne, un bag que nostre vim Aue 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 E que viene pa me so, safe, despe pa me siga trap kunis nego nostre ra, ne, un bag que nostre vim take back mía brisa nang fed en dios mané misa nang, nanda fake me da miranang Vou te embalar de Fifa na flow da lili que pica na Não por me break me diz batimang, bom daril bom botaki na Mique blacha manetaki na Flow bora para mim bari na O pila para mim batinang E sangue tá papo de nós? Tem sangue na nosa que tá Bota bobo pa show tru bocos? Solantada da coi respeita Mim te cat, pero te explica flat Tim será manera qual que é dread Mique shinedo mas bright com flash Iba reis pa mim llegando sin da drag Vou te fire manekar, mamá bin e back Nada fake na set e ming din tempi gasta Gwak pa mim mesmo na turta fai Si aqui te fake me te kita jaya Bopi gasta manera seven Lave click le rest video Kevin Am Awards Calling tuh bia mit Si Acha Ti ostin mi lugar de heaven Oder 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 Or 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra mim só o que se diz que pra mim siga trap Quando é snega no estarão, né? I'm back in osterbio I'm back in osterbio I'm back in osterbio